Máscara 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 Que esconde atrás um rosto Sofrido No desgosto Destruindo A própria alma Sem Jesus Tudo é Máscara Que cobre o mal Disfarça o mal Mas o mal Continua a ir Sem Jesus No Teu Caminho Teu riso é novo Nas céus em cor O mundo destruído O mundo destruído Mostra a cara Pra Jesus Deixa a luz Virar em glória A mesma glória Da imagem do Senhor Mostra a cara Descoberta Porta aberta Para a luz Nos Teus olhos No Teu rosto Jesus Mostra a cara Descoberta Porta aberta Para a luz Nos Teus olhos No Teu rosto Jesus Oh 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 Aleluia